Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Estou aqui então, sou o professor Desterror, estou aqui então para a gente poder comentar aqui o nosso gabarito extraoficial da Cefaz Distrito Federal. A gente vai procurar comentar essa prova assim que sair o gabarito preliminar, aí a gente vai comentar a prova todinha de novo. Infelizmente hoje eu não estou no estúdio para poder mostrar para você o slide, tudo direitinho, mas a gente então já vai deixar para você disponível o gabarito extraoficial. Então já me comprometo também na terça-feira, assim que sair o gabarito, ou na segunda-feira, assim que sair o gabarito, a gente fazer um comentário melhor para você para poder tirar a dúvida. De repente alguma coisa que a gente possa falar aqui, a banca pode ter entendido de maneira diferente, isso pode acontecer. Então a gente vai passar para você aqui o gabarito extraoficial, que a gente entendeu aqui na interpretação de texto e na parte gramatical. Então veja só, a gente tem aqui a primeira questão, então houve várias provas, provas diferentes, então olha só. A primeira questão que a gente tem aqui é aquela que começa assim, a questão minha aqui. De acordo com as informações do texto, setores econômicos distintos apresentam resultados diferentes em termos de ação, ações ou ação, que aqui está cortado, voltadas para a sustentabilidade. Então ações voltadas para a sustentabilidade em setores diferentes. Isso lá na linha 27, 28, ele coloca assim para a gente, alguns setores têm melhores resultados na implementação de programas de sustentabilidade, como o setor de material de construção, em comparação ao de telecomunicações. Então já deu para a gente um exemplo, opa, então já mostrou para a gente que há diferença em alguns setores sim. Então a gente coloca esse como gabarito extraoficial, certa a primeira afirmação, tá legal? Beleza, então vamos pegar a próxima aqui, a questão 2. A questão 2 ela faz o seguinte, A gente entende sim, lá na linha 35, fala-se dos investidores, por exemplo, os dois professores destacam que os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Então realmente essa primeira parte aí, olha só, o texto informa que os investidores levam em consideração o impacto social das empresas nas quais investem. Sim, aí se coloca o seguinte, o que é comprovado pelo estudo mencionado no segundo parágrafo. Aí você, indo ao segundo parágrafo, você vai verificar o seguinte, dos executivos consultados em outra pesquisa, não a dos professores, realizada pelo IMD, 62% consideram estratégias de sustentabilidade necessárias para serem competitivos atualmente. E outros 22% dizem que isso será importante no futuro. Sustentabilidade é vista como uma abordagem de negócios para os executivos, para criar valor a longo prazo, levando em conta como a companhia opera nos ambientes ecológicos, social e econômico. Então o que eu percebo aqui, o professor que bolou a questão. Então a ideia dele foi colocar a primeira parte como correta, porque isso tem relação com o texto. O texto informa que os investidores levam em consideração o impacto social nas empresas nas quais investem. Isso aí tudo bem, está certo. Nós temos literalmente ali escrito na linha 35, 36 e 37. O que é comprovado pelo estudo mencionado no segundo parágrafo. No estudo mencionado no segundo parágrafo, não é aquele dos dois professores, e ele simplesmente coloca que os executivos consideram como estratégia de sustentabilidade, elas são necessárias para serem competitivas atualmente. Por isso não casa a ideia. E assim, pela segunda parte da afirmação, eu considero aqui como gabarito extraoficial, errada a afirmação. Tá legal? Que aí a gente não tem essa relação no texto. O número 3, a questão 13, então, nós temos aqui o seguinte. Conclui-se da noção de sustentabilidade presente no texto, que ser sustentável é incompatível com criar valor. Não. Isso já está bem claro para a gente no segundo parágrafo, na linha 13, por exemplo, que se coloca lá o seguinte. É uma abordagem de negócio para criar valor a longo prazo. E a gente também vê isso ao longo do texto. Então, dá sim para criar valor. É necessário criar valor nesse aspecto da sustentabilidade. Tá legal? O texto traz isso para a gente. Beleza, então. Então, errada a afirmação 3. Então, só reforçando aqui. A questão 1. De acordo com as informações do texto, setores econômicos distintos apresentam resultados? Certa afirmação. Questão 2. O texto informa que os investidores levam em consideração? Errada a afirmação. Questão 3. Conclui-se da noção de sustentabilidade? Errada a afirmação. Questão 4. Os resultados da pesquisa realizada pelos dois professores do IMD refletem a atitude dos executivos quanto à sustentabilidade. Bom, vamos só ajustar aqui um negócio, moçada. Eu vou tirar aqui rapidíssimo. Tentei tirar aqui, mas não consegui. Só tirar o som aqui que eu estou vendo que está dando problema para você aí, né? Então, vamos lá. Pronto. Certinho aqui, então. Olha só. Aqui, a questão 4, ela fez o seguinte. Os resultados da pesquisa realizada pelos dois professores. Qual foi o resultado? Então, logo de cara, no início do texto, ele coloca para a gente o seguinte. Grandes companhias globais falam muito em sustentabilidade ambiental e descarbonização de sua produção. Todo mundo fala muito bem isso. Mas o que fazem na prática é insuficiente. E ao longo do texto, ele vai colocando porcentagem, vai colocando dados aqui que comprovam isso de acordo com o estudo desses dois professores. Beleza? Deixa eu assustar aqui. Opa, show de bola. Então, vamos lá. Aí, tudo bem. Beleza. Então, olha só. Os resultados da pesquisa realizada pelos dois professores do IMD refletem a atitude dos executivos quanto à sustentabilidade. Então, ele está mostrando lá que as empresas, elas falam, sustentam essa ideia de que eles desenvolvem programas de sustentabilidade e assim, assim, assim. Porém, o resultado é que isso, na prática, é insuficiente. Nós temos lá na linha 3. Isso é insuficiente. Isso é insuficiente. E tal, a sustentabilidade é muito importante. Então, falar, estão falando muito, como aconteceu. No próprio estudo, ele comprova isso. O resultado disso é que as grandes companhias globais, os executivos, aqui no segundo parágrafo, eles falam muito de sustentabilidade ambiental, descarbonização de sua produção, mas a prática que é bom mesmo, nada. Então, no segundo parágrafo, foi colocado isso para a gente. Foi colocado ali, então, que os executivos consideram essas estratégias de sustentabilidade necessárias para serem competitivos atualmente. E eles falam que isso é importante para o futuro e tal. Isso dá boca para fora, porque a prática realmente não acontece. Então, ele coloca para a gente, de novo, então, aqui na questão 4. Os resultados da pesquisa realizada pelos dois professores do IMD, veja, são estudos diferentes, né? Então, os resultados da pesquisa realizada pelos dois professores do IMD, refletem a atitude dos executivos quanto à sustentabilidade do outro estudo. Então, eles refletem, tá legal? Então, as informações dos executivos não fazem parte do mesmo estudo, mas um reflete o outro, um confirma o outro, correto? Beleza, então, olha só. Esses resultados da pesquisa realizada pelos dois professores do IMD, refletem, num outro estudo, a atitude dos executivos quanto à sustentabilidade, conforme comprovam as informações do segundo parágrafo do texto. Então, aqui, eu me convenci que o segundo parágrafo bate realmente com essa ideia. Então, a questão 4, na minha opinião, está correta. Beleza? Gabarito extraoficial aqui, a gente coloca como certa afirmação. Ok, vamos à frente, então, pegando aqui a questão 5. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal restam na linha 26. Poderia ser substituído por mantém-se. E aí, lembrando que mantém-se aqui está grafado com acento agudo. Se restam é plural, mantém-se está aqui no singular, que tem o acento agudo. Então, a gente vai lá em restam na linha 26. Está assim, enquanto muitas companhias, sujeito, restam presas na divulgação. Muitas companhias mantêm-se presas na divulgação. Mantém-se. Tem que ficar no plural, acento circunflexo, e não agudo como aqui está. Por isso, é errada a afirmação. Tá legal? Beleza? Olha a próxima aqui. A substituição da forma verbal desenvolveram, plural, terceira pessoa do plural, e, no pretérito perfeito, por desenvolveu, manteria a correção gramatical do texto. Outra de concordância, né? Então, a questão 5 e 6 aqui, a outra também é de concordância. Então, desenvolveu na linha 22. Na linha 22, a gente tem o seguinte. Na pesquisa, eles constataram que menos de um terço das companhias desenvolveram casos assim acensados. Menos de um terço das companhias desenvolveram. Eu posso entender aqui como um sujeito partitivo, né? É parte de um todo. Então, nesse caso, um terço das companhias. Eu posso concordar, então, com um de um terço. Então, um terço desenvolveu tranquilamente. O terço estava concordando com companhias, né? E a gente sabe que, quando há um elemento partitivo, cabe, sim, a concordância com a locução, no caso das companhias no plural. E aí, a questão simplesmente pediu, mantendo a correção, fazendo agora a concordância com um terço. Tranquilinho. Que é o núcleo sintático do sujeito. Cabe, sim, numa boa desenvolveu. Tá legal? Ok. Então, está certa a número 6. A questão 7. Essa aí, mamãozinho com o meu. Olha lá. Dada a regência do verbo tender, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase. No vocábulo A, entendem a ser menos efetivas. De maneira alguma, vai caber artigo A diante do verbo ser. Diante de verbo, não cabe artigo A. Por isso, não cabe crase. É proibida a crase aí. Tá legal? A questão 8. Ela fala de gênero textual. A banca não é muito de cobrar o gênero especificamente. Ela pede a tipologia textual. E o que mais ela está mostrando pra gente aqui é a tipologia, mostrando o argumento. Mostrando, então, que é um texto como se fosse dissertativo argumentativo. O texto é um artigo de opinião, que é um gênero textual, em que predomina o tipo argumentativo. Haja vista a presença de diversos argumentos para sustentar a ideia defendida pelo autor. Cara, o autor não está aqui defendendo o seu posicionamento. Ele está nos relatando. É lógico que a gente enxerga a opinião do autor aqui. Veja só. Grandes companhias globais falam muito em sustentabilidade ambiental e descarbonização de sua produção. Mas o que fazem na prática é insuficiente. Isso foi um rearranjo dele. A gente consegue observar que é uma informação que ele traz. Beleza? Com aquilo que ele leu desse estudo. Concorda comigo? Então, ele coloca a opinião dele ali, sim. Mas ele não quer nos conduzir a defender uma posição. Ele não defende uma posição e quer que a gente pactue com ele essa ideia. Ele simplesmente está relatando para a gente essa informação desses dois estudos. Dos estudos dos dois professores é o mais importante. Por isso, eu não enxergo ali como um artigo de opinião que tem ali uma ideia de argumentação. É um texto dissertativo argumentativo. Não vejo dessa forma. Por isso, errada a afirmação. A questão nove. Ela pede a reescrita. Toda a prova tem, né? Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto. O período. Sustentabilidade é vista. É vista por alguém. Então, aí nós temos uma locução verbal da voz passiva. E aí, na reescrita, ficou VC, sustentabilidade. Aí, nós temos uma voz passiva sintética. Ficando no singular, a gente tem aí a manutenção do tempo verbal no presente indicativo. Ok. E aí, a gente vai observar, mais à frente, que ele coloca assim. Levando-se em conta como uma companhia opera. E ele reescreveu assim. Considerando-se como uma companhia opera. Tranquilo. Mantendo a relação de modo com o como. Considerando-se, levando-se em conta. Ok, sem problema nenhum. E depois, eles mexeram também na concordância nominal. Colocando o seguinte, olha. Como uma companhia opera nos ambientes ecológico, social e econômico. E ele reescreveu o seguinte. Opera no ambiente ecológico, no social e no econômico. Então, ele manteve ali numa boa. Ele poderia colocar, então, nos ambientes ecológico, social e econômico. Ou, no ambiente ecológico, no. Aí fica subentendido ambiente social. E no. Fica subentendido econômico. Numa boa certinha. Então, é certa afirmação número nove. E aí, nós vimos aqui na questão dez. Que é o seguinte. A gente trabalhou demais esse tipo de questão, né? No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Isto é, eles investem em algumas empresas. Está vendo só? Então, nesse caso, nas quais aí, a gente vai perceber que eles investem nessas empresas. Investir em alguma coisa. Nas empresas. Eu tenho um objeto indireto ali. Não cabe nem colocar o onde. Beleza? O ideal seria o quê? Em que e não aonde. Trocar a preposição em pela preposição a. Nada a ver, moçada. Então, colocou ali pra gente o seguinte. Os investidores reconhecem cada vez mais o impacto na sociedade das quais, nas quais investem. A substituição de nas quais, por aonde, aonde está errado. Não pode. Prejudicaria a correção gramatical. Eu falo direto isso. Olha, é muito cuidado. Grifa, grifa, grifa. Prejudicaria mesmo. Não caberia essa substituição. Por isso é certa a questão dessa. Então, muito cuidado com isso. Está legal? Falou que prejudica? Prejudica mesmo. Está bom? Bom, amigos. Com isso, a gente finaliza aqui, né? Essa é a nossa correção. Peço desculpas por não ter aqui com vocês o slide. Eu tentei até ajustar aqui pra você, pra tentar colocar o slide. Mas eu acho mais produtivo passar pra você logo o gabarito extraoficial. Questão de língua portuguesa. Foram apenas 10 questões. E tem muito conteúdo à frente pra você ver. Um grande abraço e a gente se vê ao longo da semana. Eu vou comentar essa prova todinha pra vocês numa boa. Tá legal? Um grande abraço. Um beijo no coração. Tudo de bom. Sucesso pra todo mundo. Valeu!